Bom meus amores, no liquidificador vamos colocar uma xícara de leite, 100 ml de óleo, 4 ovos, tudo em temperatura ambiente, 50 gramas de queijo ralado, vamos colocar também uma pitada de sal, no caso eu usei uma colher rasa de sal e queijo mussarela, eu ralei, mas vocês podem colocar em pedacinhos porque a gente vai bater tudo no liquidificador, então eu despejo aí toda a nossa mussarela e vamos acrescentar duas xícaras de polvilho doce, a minha xícara tem 350 ml, polvilho doce não gente, eu estou usando polvilho azedo, mas vocês podem usar o polvilho doce e agora é só bater. Já bati aqui minha mistura, eu vou acrescentar agora uma colher de sopa de fermento para bolo, tá? Isso daqui eu vou fazer na forma de bolo, mas vocês podem fazer em forminhas que fica também maravilhoso. Eu vou bater só mais um pouquinho. Forma, eu untei com óleo, tá? E agora eu vou despejar aqui toda a nossa massa na forma. Ela fica assim ó, bem pesada, tá? Se você não tem um liquidificador potente, mistura a farinha de polvilho aos poucos para não queimar o seu liquidificador. Vou despejar aqui em toda a forma. Forno pré-aquecido a 180 graus e eu vou assar de 25 a 30 minutos, depende muito aí da qualidade do seu forno. Tá bom? Então agora eu vou levar o meu bolo. Bolo pão de queijo, ó. Bom, meus amores, pãozinho, melhor, bolo pão de queijo acabou de sair do forno. Ficou mais ou menos uns 30 minutos no forno, tá? E a gente vê aquele bolo lindo, maravilhoso, grandão na forma. Quando ele começa a esfriar, ele começa a murchar. Aí agora vamos... Ó, cortar aí o nosso pão bolo. Gente, vocês podem colocar em forminhas, tá? Se quiserem, forminhas de empada e fazer o pão de queijo. Ou vocês podem fazer assim. E olha isso como é que fica. Tá super quente. Maravilhoso. Olha. Fazia tá quente, viu? Olha esse pão. Fazia tempo que eu não fazia o bolo pão de queijo. E hoje eu resolvi trazer pra vocês, tá bom? A receita está na descrição do vídeo. É só baixar aí e vocês vão ver tudo completo. Tá aqui mais um cozinhando com a Lili. Receita simples e fácil. Super fácil aí pra vocês, tá? Pro lanche da tarde, um cafezinho. Hum, que delícia. Então tá aqui o nosso bolo pão de queijo, né? Pra vocês. Espero ter gostado de mais um vídeo. E se gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Ativar essa sineta. Pra que o YouTube lhe avise que tem Lili toda semana. E esse mês de abril eu tô tentando colocar vídeo todo dia pra vocês, tá bom? Deixa aqui seus comentários. Qual é a receita que vocês querem ver aqui no canal. Que eu vou tentar trazer pra vocês. É isso aí. Um beijo, um cheiro. Fiquem com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau. Tchau.